pra vocês, pra fazer uma live, se vocês quiserem que eu faça, então, ó, aqui, cadê, ué, cadê, 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 minha história, ó, acho que, não, isso aqui não é nada, deixa eu falar, não é, não é, aqui, ó, uma live, uma, vai, se eu falo errado, daí vocês não entendem, mais uma, outra, e outra, e outra, se vocês querem que eu faça uma live, né, se vocês quiserem, eu vou fazer, tipo, daqui a pouco, então, quem assiste primeiro esse vídeo, pode comentar, e daí, você fica atento, fica vendo meu, no meu canal, que eu vou fazer, então, é isso, gente, tchau.